Diante de tantas notícias trágicas hoje, a gente vem com uma boa notícia, na verdade com uma história muito bonitinha com o Davi. E olha só o tanto que ele é lindo. Vou pedir para o Cleiton mostrar. Olha que fofinho, vestindo a farda da PM, Silvia. Essa farda é uma farda que custa aproximadamente, uma farda completa, 600 reais. Só que o Davi não tinha condição de comprar, né? A mãe dele. Então ele teve a ideia de escrever uma carta para os policiais pedindo essa roupinha. Vou conversar um pouquinho com o Davi para ele me contar detalhes. Davi, por que você quer tanto, na verdade, queria tanto essa farda? Por causa que eu... por causa que eu... eu sonhei ter essa farda, até de pequenininho. E você quer ser policial também? Sim. E aí a farda já é para você e se sentindo como um policial, seria isso? Sim. Quando os policiais chegaram lá na sua casa, né? Que é uma chácara, Silvia, lá em Hidrolândia. O que você sentiu quando você viu essa farda? Muito feliz. E você já vestiu a farda imediatamente? Sim. Depois disso, me parece que os policiais também levaram você para um passeio na viatura? Sim. Como é que foi esse passeio? Onde que vocês foram? Nós fomos lá no quartel. Lá no batalhão? Batalhão. E daí teve uma comemoração do aniversário do batalhão? Sim. E o que você fez lá? Na hora do bolo? Eu assoprei a vela. Silvia, foi um dia de muita emoção para o Davi. Antes do policial falar? Eu estou dando as dicas aqui para ele para ele me contar a história. Deixa eu só falar um negócio com ele. Menino, vem aqui. Davi, você joga Free Fire, que é Free Fire, igual o povo fala aí. Você está jogando isso? Eu jogava. Ah, salva de palmas! Para o Davi, ele jogava. Ele jogava. Silvia, eu vou passar o microfone aqui agora para o aspirante Diogo Moura, para ele contar detalhes para a gente dessa história. Só lembrando que a gente já passou álcool em gel aqui na mão de todo mundo, então o Davi vai passar o microfone aqui para o aspirante contar detalhes. Pode entregar para ele, Davi? Muito boa noite para o senhor. Então, conta para a gente essa história. Como é que foi essa emoção de vocês chegarem lá e ver o Davi todo feliz com a farda? Sim, boa noite. O Davi encaminhou através de sua mãe uma carta para as equipes do oitavo batalhão, para estar realizando o sonho dele. Ele quer ser um guerreiro, igual os policiais militares do Brasil. E ele citou na carta que não tinha condições, sua mãe não tinha, de estar adquirindo essa farda. Farda desde um custo alto, de valor de 600 reais, não tinha condições. O oitavo batalhão realizou esse sonho. Na data de ontem, teve o aniversário de 31 anos do oitavo batalhão, batalhão mãe do segundo CRPM, da polícia militar. E o Davi, a gente deslocou na casa dele e foi entregar essa farda completa. De pronto, o Davi já vestiu essa farda e já veio patrulhar comigo aí o comandante do policiamento. E a gente foi no batalhão, chegando lá o Davi foi recebido por todos os policiais do batalhão. E lá nós comemoramos os 31 anos do batalhão. E o Davi aí prestigiu a gente, assopando a vela aí de aniversário desse batalhão que é histórico lá em Aparecida. Ô, aspirante, como é que vocês se sentem com uma criança, né? Se espelhando, se espelhando em vocês? Sim, é de emocionar, né? É, Davi, 6 anos de idade, pouca idade, já querendo ser policial. Quer dizer, que seguiu uma profissão bonita aí, quer dizer, PM. Tá em todos os locais do Brasil. É gratificante a gente poder ir lá numa chácara, ver que tem uma criança, né? Querendo ser policial. Quer dizer, seguir essa profissão linda aí que hoje a gente vê é crescente, né? Várias crianças procuram a gente na rua, querem tirar foto e seguir a profissão. Quer dizer, um sonho que ele vai realizar. Depois que ele colocou a farda da gloriosa polícia militar, ele tá empolgado. Caiu no patrulhamento com as equipes do 8º batalhão e ele achou o máximo, né? Ele tá no espírito aí. Aprendeu até a fazer a continência da polícia, o cumprimento da polícia militar, que é a continência, né, Davi? Ah, isso daí, Silvia, deixa eu só voltar aqui antes da continência. Volta aqui, Cleitinho. Isso aqui é um desenhinho que ele fez. Segura aqui pra Silvia ver. É o desenhinho que ele fez pra você, que vai entregar depois. Acho que não sei se no vídeo vai dar pra ver, mas aí ele vai te entregar. Ah, a gente tem a imagem aí. Não, essa aí é outra, essa aí é a imagem da carta. A imagem dele é essa que nós temos aqui. Isso, ele fez agora, né? Isso, ele fez agora, ali no camarim. E eu vou te falar, Davi, você larga Free Fire. Esse daí mais jogar mais não, tá bom? Beijo pra você do seu coração. Obrigada, viu, Revana? Silvia, peraí, tem duas coisas aqui ainda. Primeiro, tem um presente novo que vocês querem entregar, né? Você quer entregar. Vamos passar pra ele, tem mais um a pedir. A Silvia citou aí, né, a máscara dele, o Free Fire. Só que pra ele ser um policial completo aí, e ficar com a farda completa, nós vamos presentear ele com a máscara do 8º Batalhão. O quê? Não acredito. O robô do 8º Batalhão, né, Davi? Tira aí e coloca do 8º Batalhão. Tem que esterilizar a máscara. Vamos deixar pra ele expor depois? Não? Já tá limpinha, né? Já tá limpo, esterilizado. Já. Pode colocar aí, fica completo agora. Olha lá, mamãe, bonitinho, demais. É a máscara aí da polícia militar. Vou entregar pra ele, pra ele ter duas, uma branca e uma preta, né? Pronto, agora tá completo. Tá fardado completo. A última coisa pra finalizar, mãe, vem aqui, por favor. A gente vai só... Passa por gentileza aqui. Davi, vamos só trocar de lugar com a sua mãe. Ela vai ficar ali do lado do aspirante. Aspirante, passa pra ela o microfone por gentileza. Silvia, é só pra gente finalizar aqui. A história da mãe do Davi é uma história bem triste. Ela me pediu pra contar um pouquinho aqui a respeito, né? Ela veio de outro estado, tá há quatro meses aqui em Goiânia. Me conta como é a situação de vocês nessa chácara. O Davi, inclusive, dorme de uma forma muito precária. Sim, o Davi dorme num colchão no chão e ele é alérgico a mosquito. Qualquer mosquito que pica ele é muito alérgico e lá tá aparecendo muita aranha, sabe? Eu tenho medo. Aí ele dorme nesse colchãozinho no chão. Eu vi que ele não tem colchão, né? Ele não tem guarda-roupa, a roupinha dele é tudo na caixa. E ele vive nessa situação. Entendi. Então, Silvia, o telefone da mãe vai ficar aqui na produção. Quem puder ajudar com qualquer tipo de doação, além desse colchão, né? Não, o Revana, qual que é o seu telefone? Você lembra de cor? Lembra de cor seu telefone? Não. Não, então faz o seguinte. Não sabe o telefone da Luz? Tem problema não, Revana? Peraí, tem o telefone ali. Segura a onda que eu mostro daqui a pouco. Fala o número. Olha aqui que eu já digo, Silvia. Já vou resolver tudo agora. A tia tá aqui do meu lado. A gente consegue digitar isso agora, gente? Vou falando pra vocês. Pode falar o número, coração. Qual é o número? Tá pegando aqui, Silvia. É ao vivo pra gente ajudar. A gente vai desse jeito aqui, mas o importante é a gente conseguir realizar mais esse sonho pra outra vida. É verdade, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. É o jornalismo assistencialista. Se não conseguir, não tem problema. Aqui, já conseguiu. Silvia, ó. É o 985070354. 985070354. Aí pode falar com a família, que daí, quem tiver o bom coração e puder dar mais esse presente pro Davi, tenho certeza que ele vai ficar muito feliz. Mãezinha, fica na paz, vai dar tudo certo. Revana, obrigada. Obrigada, Davi. Obrigada a todo mundo policial.